Fala galera, tudo bom? Bomberman está pintando por aqui, desenhando com o Thiago. Então vamos fazer esse personagem super legal desse jogo que atravessou décadas, desde a década de 80. Para começar a gente faz aqui esse formato, é como se fosse um círculo com os cantos meio pontiagudos, ou um quadrado com os cantos arredondados, mais ou menos isso. Uma voltinha aqui para o corpinho, mais ou menos desse jeito. Um detalhe aqui, uma curvinha, outra curvinha, tipo cintos, vai estar aqui dentro. Aqui uma linha, outra linha, e aqui dentro uma espécie de retângulo, mais ou menos assim. Em seguida nós vamos fazer aqui o rostinho, com formato também meio oval, meio redondo aqui. Mais ou menos o mesmo formato ali da parte de fora, tipo um círculo meio quadrado. Os olhos, bem compridos assim, uma voltinha pequenininha aqui, e um círculo grande aqui na parte de cima, desse jeitinho. Bom, as mãozinhas são muito parecidas, né? Então a gente vai puxar aqui, ó, uma linhazinha, e aqui vai estar um círculo, uma bolinha assim, desse jeito para a mãozinha. E a mesma coisa do outro lado, ó, puxo o bracinho, e aqui outro círculo para a outra mãozinha. A perninha vai estar um pouco diferente, tá? Porque eu vou fazer ela meio para frente, assim, ó. Então aqui o pezinho, desse jeito, um detalhe aqui com uma curvinha, e depois até encostar aqui, mais ou menos assim. Aí, o outro pezinho, outra perninha, eu vou fazer assim, virada, ó. Como se eu estivesse saltando, super feliz, olha que legal. E aqui a volta, a curvinha, até encostar aqui. Pronto. Primeiro rascunho básico tá pronto. Como a gente pode ir colocando alguns detalhes a mais e tudo, mas já ficou bem legal, tá bem semelhante, bem parecido. Espero que vocês estejam gostando. Bom, agora então a gente vai contornar. Vamos contornar tudo primeiro, e os detalhes a gente vai fazer, na verdade, na hora da pintura. Vou dar uma ajeitada aqui, ó, nessa cabeça, deixar um pouco mais arredondado, acho que for muito quadrado. Mais ou menos assim. Detalhezinho aqui, e esse círculo lá para trás. Pezinho aqui, a perninha, aliás. Tudo que está à frente, né, assim, a gente contorna primeiro. O pé, o risquinho aqui, a barriguinha, e vamos contornando tudo até que não sobre mais nada, tá bom? Gente, infelizmente eu não consegui postar o vídeo ontem, na quarta, então estou saindo hoje, aqui na quinta. E é mais amanhã, sexta, a gente está de volta para manter aí os três vídeos por semana, tá bom? Normalmente é segunda, quarta e sexta, mas dessa vez foi segunda, hoje quinta e amanhã sexta. De qualquer maneira, três vídeos por semana. A gente está resgatando alguns personagens clássicos aqui dos desenhos animados. A gente fez alguns personagens lá da menina super poderosa, e agora aqui o Bomberman, né, de vários jogos e tudo mais. Então, deixe aí nos comentários também quem mais você quer que eu resgate aí de antigamente. É claro também, logo logo eu volto aí com alguns personagens em estilo kawaii da série lá do Falcão e o Soldado Invernal, que também está bem legal. E tem chego aí bastante pedido já para fazer os personagens lá da série. Eu já fiz alguns, mas tem algumas coisas novas lá para a gente fazer. Bom, contornei tudo. Bom, eu vou dar um zoom aqui, deixar mais próximo, para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Vou apagar agora para tirar as marquinhas de lápis. Vamos testando novas maneiras aqui de gravar o vídeo, para ficar melhor aí a visualização de todo mundo, né? Muita gente assiste no celular, e para não ficar muito pequenininho, é legal deixar mais próximo assim. Em seguida a gente vai colorir, que é a última etapa aqui do desenho. Mas antes, na verdade, a gente vai fazer os detalhes, tá? De lápis assim, ó. Como essa parte é bem clarinho, eu já vou passar o grafite, aonde eu quero que tenha um segundo tom, que seja um pouco mais escuro. Aqui, ó. Por exemplo, fiz a marquinha ali, onde seria essa sombra, né? Onde seria uma cor um pouco mais escura, eu vou passar o lápis grafite. Só lembrando que depois eu vou colorir, né? De qualquer forma, com a canetinha por cima. Como é uma cor muito próxima, então é uma dica, né? É legal a gente fazer isso aqui. Se fosse cores bem diferentes, né? Do claro para o escuro, daria para usar duas canetinhas diferentes. Então, várias marquinhas assim, ó, ao longo do corpinho, em alguns locais ali que eu quero que seja a sombra, né? Onde fica um pouquinho mais escuro. Aí, prontinho. Então, já contornei, fiz esses detalhes da sombra e da luz também com esses outros círculos. Agora, nós vamos colorir, que é a última etapa. Vamos lá, colorir para valer. Ó, primeiro de amarelo, um amarelo bem claro. Temos aqui o cinto. Prontinho, só isso. Depois, já vou pegar aqui o rosa. O rosa, temos as mãozinhas. Justamente essa parte que eu fiz as sombras, tá? Vou pintar primeiro onde é branco, tá? Preencho, então, todas as partes que é branco primeiro. Depois, eu venho colorindo onde eu fiz o grafite. Se eu pintar agora tudo de uma vez, pode borrar e ficar tudo meio escuro. Então, a ideia é que a gente pinte onde está claro primeiro. Vou tomar cuidado para não pintar onde eu fiz esses círculos aqui de branco, né? Que ali eu vou deixar branco mesmo, representando a luz, batendo aqui no personagem, tá bom? Aí, ó, dá uma ajeitadinha aqui. E agora, a gente vem pintando onde eu passei o lápis grafite para ficar um pouquinho mais escuro. Aqui também. No pezinho. Aqui. Agora, vamos para essa parte aqui da barriguinha com esse lilás. É um roxinho bem claro e a mesma coisa, tá? Vou pintar primeiro onde está branco. Depois, eu venho pintando onde eu fiz o lápis grafite, aqui onde eu passei o grafite. Para dar esse segundo tom, para ficar um pouquinho só mais escuro. Já está quase acabando. Então, vamos lá. Aqui é branco, então eu vou fazer uns detalhezinhos de cinza apenas. Um leve sombreado. E se você ainda não curtiu, já curte, que o vídeo está quase acabando. Não esquece de curtir. Ajuda bastante o canal. Detalhezinho aqui na perna. Aqui no bracinho. Aí. Bom, agora... E já vamos pintar aqui o rostinho dele. É um tom de salmão. Tá? Então, é bem fraquinho, bem clarinho. Pintando aqui o rostinho. Espero que seja bem legal aí no vídeo para vocês e que vocês estejam gostando, tá? Não esqueçam de curtir. E compartilhe à vontade. Mande aí para quem você quiser. Bom, para a gente finalizar, faltou só o preto, né? De preto, nós vamos pintar aqui o cinto. Esse cantinho. O meinho aqui desse retângulo. Esse outro cantinho. E por fim, os olhos. Pessoal, muito obrigado. Valeu pela companhia. Amanhã, então, a gente está de volta com outro desenho super legal aqui no canal. Um grande abraço e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!